Suspense, drama, psicológico, tudo isso misturado e feito por um dos maiores diretores, claro, na minha opinião. Se liga que eu vou falar nisso agora! Fala, galera! Eu vou ter que fazer um vídeo pra vocês! Fala, galera! Eu comprovo aí que milagres existem, vale a pena! Vou deixar aqui o card, se você quiser dar um, confere! Muito boa a animação! Tokyo Godfathers! Vou trazer dos outros filmes que ele fez, sim, como Paprika, por exemplo, e Perfect Blue, que são bem influenciadores! Mas, enquanto isso, eu vou dando um confere lá em Tokyo Godfathers, que é bem interessante! Não sei se eu vou pra lá, ó! Ou se eu vou pra lá, ó! O importante é que pra onde eu for, vai dar errado! Então, depois de fazer essas animações, esses filmes, Satoshi Kon queria expandir um pouquinho o que ele sabia fazer de melhor, que é o suspense! Porém, como seria possível mostrar em apenas um filme uma porrada de elementos e ideias jamais utilizadas em seus trabalhos anteriores? Como reaproveitar melhor o psicológico de cada personagem secundário, por exemplo, dar mais vida aos personagens, aos coadjuvantes em um curto espaço de tempo? E foi a partir disso que surgiu a ideia da série intitulada Paranoia Agente, que é um anime que eu vou falar hoje, de apenas 13 episódios veiculados pelo estúdio Madhouse em 2004! Satoshi Kon não queria desperdiçar uma grande história com um projeto que não convinha com a grandiosidade dessa série! Ele queria captar cada detalhe, dar um pouco mais de vida em elementos mais importantes, trazendo à tona personagens não tão aproveitados como, por exemplo, em seus filmes! Mas pra isso é preciso ter uma estrutura que convença e cresça e que de fato tenha uma conexão com a ideia principal que ele tenta trazer aí nessa série, nesse anime! Ter uma certa malandragem, ser flexível na hora de bolar a coerência, são a base aí pra criar uma boa série de suspense! Se você é fã de Nao Kirazawa, Monster, 20th Century Boys, Pluto, sabe do que eu estou falando, Nao Kirazawa provavelmente é o mestre aí do suspense! Mas Satoshi Kon não fica atrás quando esse elemento é utilizado em seus filmes e em suas séries! Em Paranoia Gente, começa contando a história de uma designer chamada Tsukiko, que se tornou famosa após criar uma personagem chamada Maromi, que se tornou aí uma grande franquia, vendendo chaveiros, ursos de pelúcia, entre outros produtos! Porém os problemas se iniciaram quando ela começou a ser pressionada a criar um novo personagem, mas não consegue! Então a Tsukiko, nossa protagonista que já era deslocada e perseguida pelos seus colegas devido ao seu grande sucesso, passa também a ser pressionada por seu chefe! E quando chegou ao ponto dela não aguentar mais estar quase explodindo com todas essas pressões vindo de todo lado, ela foi atacada por um misterioso garoto de patins com um bastão de beisebol dourado! E com o decorrer de uma investigação sobre esse incidente, tudo aponta que Tsukiko inventou essa situação para se livrar dos seus compromissos do trabalho! Só que eis então que acontece um segundo ataque! Paranoia Gente é um anime que utiliza uma narrativa de episódio por episódio muito interessante! Cada episódio conta uma história fechada, mostrando a vida de uma pessoa que tem como plano de fundo os ataques desse garoto misterioso, conhecido como Shonen Bat, porque é assim que ele fica popularmente conhecido! Alguns episódios, enquanto é narrada a história de uma pessoa, é mostrado de relance como andam as investigações que são feitas em relação para descobrir a identidade, quem é o autor desses terríveis ataques! E Satoshi como consegue desenvolver as histórias dentro desse anime tão bem, e quando você está assistindo, talvez o que menos importe, mesmo tendo a curiosidade, é a identidade do Shonen Bat, mas sim, quem vai ser a próxima vítima, quem vai ser a próxima pessoa que vai ter a sua história contada! Então isso é muito mais interessante! Quais serão os temas da sua vida, como eles irão ser abordados, o que torna tudo muito mais interessante! E esse anime passa diversas mensagens ao longo da sua trama, você pode observar pequenos detalhes desse anime, fica claro aí que Satoshi Konon tenta só contar uma história qualquer, mas também tenta passar alguns tipos de pensamentos seus próprios, cheios de críticas à sociedade japonesa ou à sociedade contemporânea, se podermos colocar assim como um todo, há críticas, por exemplo, ao modo com que as pessoas utilizam a tecnologia, como elas enfrentam os seus problemas, como as pessoas tratam seus pais quando eles estão na terceira idade, a falta de amor ou somente a falta de respeito pelo próximo, tudo isso é a banalização da vida humana, a indústria de animes, a exclusão social que um grupo já formado faz sobre um novo membro, você consegue captar tudo isso nas entrelinhas desse anime e se prestar bastante atenção. Com bastante easter eggs, referências da Segunda Guerra Mundial, RPGs, Alice no País das Maravilhas, esse anime tem a capacidade de criar algo tão complexo, mesmo sendo tão simples em sua narrativa. E todos aqueles que dizem gostar de animes, tem o dever de conhecer essa obra com certeza. Não é um anime de difícil compreensão na sua mensagem central, mas contém diversas informações necessárias e um pouco de atenção para poder captar melhor esses aspectos incríveis que compõem esse anime. Então se quer um anime para quebrar a cabeça, acabou de achar. Depois de ver esse anime, recomendo que você assista também os filmes de Satoshi Kon, Perfect Blue, Paprika, todos eles tem um difícil entendimento, uma mensagem nas entrelinhas também, um pouquinho complicado de se captar. Dificilmente você vai entender na primeira assistida, mas na segunda você vai ter um entendimento muito legal. Esse diretor é incrível, então vale a pena você conhecer essas obras, mas comece aí por esse anime com apenas 13 episódios. E você, já assistiu o Paraná, gente? O que você achou? Deixa nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião sobre esse anime incrível. Eu acho maravilhoso, eu já assisti umas duas, três vezes, mas eu quero saber a sua opinião. Se você assistiu depois de ver esse vídeo, não esquece de voltar aqui e me falar o que achou. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais uma indicação, um anime legal, um suspense interessantíssimo para quebrar sua cabeça e prender a sua atenção. Você vai assistir tudo numa tacada só, tenho certeza. Então se gostou, manda um like, compartilha com os amigos. Valeu mais uma vez por assistir e fiquem ligados nos próximos vídeos. Até mais e fui!